O ato simbólico de desatar o laço inaugurou mais um importante tesouro da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, do Superior Tribunal de Justiça. A cerimônia, realizada no dia 11 de maio, oficializou a doação ao STJ de todo o acervo de Caio Mário da Silva Pereira, considerado o maior civilista da segunda metade do século XX. Três gerações da família vieram do Rio de Janeiro para testemunhar o momento histórico. É um prazer enorme estar aqui nessa homenagem. Meu avô que estudou na faculdade da UFMG e agora eu vou começar a estudar lá, então estou mais feliz ainda de estar aqui presenciando esse momento. O STJ é hoje o tribunal com a nossa estrutura constitucional que tem a palavra final sobre o que é o direito civil, os contornos dos institutos de direito civil. Então nada mais, uma pertinência temática maior do que esses livros virem para o STJ, que é o tribunal que em última análise dá a palavra final sobre o direito civil no Brasil. O momento é de muita alegria, mas muita emoção. Nós estamos nos sentindo muito realizados e tenho certeza que visitaremos sempre a biblioteca para matar um pouquinho da saudade. No evento estavam desembargadores convidados e ministros atuais e aposentados da Corte e do Supremo Tribunal Federal. O presidente do STJ, ministro Aripar Gendler, agradeceu o presente que se junta aos 170 mil títulos jurídicos disponíveis para pesquisa. Tantas instituições com merecimento e a biblioteca do tribunal a escolhida, isso realmente é um motivo de grande orgulho para o tribunal, para os seus ministros, para os seus servidores. Agora que você já sabe como foi o lançamento da coleção, conheça mais sobre Caio Mário e como o Tribunal da Cidadania foi escolhido para receber e guardar essa inesgotável fonte de conhecimento. A decisão de doar o acervo foi uma decisão do vovô, do próprio Caio Mário. Ele manifestou o desejo de que a biblioteca dele, se possível, fosse doada para uma instituição, para uma universidade, que pudesse recebê-la como um acervo único. Então, após o falecimento dele, a família quis honrar e prestigiar essa vontade, esse desejo. Em meio às mais de 4 mil obras, estão livros, folhetos e periódicos nacionais e estrangeiros escritos em português, inglês, italiano e francês. Entre os títulos, há também trabalhos de Caio Mário, como Instituições de Direito Civil, composta de seis volumes. Algumas raridades do século XVII e XVIII vão ser mantidas numa sala com temperatura e iluminação especiais. O direito, apesar de ser dinâmico, de não ficar parado no tempo nem no espaço, você tem que ver as origens, muitas vezes, o que justifica uma determinada norma jurídica ou que não justifica que se mude uma norma jurídica. E as obras, o professor Caio Mário deve ter obras de... poucos no Brasil têm igual. O acordo entre os parentes do advogado e o STJ foi assinado em agosto de 2010, durante a presidência do ministro César Asforrocha. De lá pra cá, o material passou por cuidadosos processos de higienização e restauração. O STJ recebeu essas obras acondicionadas em caixas de papelão. Então, nossa primeira providência foi abrir essas caixas, mas por, até esse momento, essas obras jamais terem passado por um processo de limpeza, que nós chamamos de higienização, elas foram separadas numa sala reservada no térreo do prédio da administração, aspiradas nas caixas para iniciar o processo de higienização. A partir deste processo de higienização, a biblioteca iniciou todo o trabalho de indexação, que é o trabalho técnico que a biblioteca vem fazendo. Quando foi feito o tratamento dessas obras, ao abrirmos cada uma das obras, para o processo de higienização, tudo, foi verificado que os autores daquelas obras grandes, Barbosa Moreira, Cretela Júnior, entre outros, faziam dedicatória muito carinhosa, muito respeitosa ao doutor Caio Mário. As obras foram colecionadas por Caio Mário ao longo de 70 anos. Apaixonado pelo direito civil, nasceu em Belo Horizonte em 1913. Se formou aos 22 anos pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, onde se tornou professor emérito. Foi secretário de Segurança Pública de Minas e chefe de gabinete dos Ministérios da Justiça e da Educação. Época em que lecionou na PUC e na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Defensor dos Direitos Humanos, assumiu em 1975 a presidência do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A dedicação de Caio Mário ao direito foi reconhecida por universidades de Roma, Paris, Estados Unidos e Portugal. Ele morreu em janeiro de 2004, aos 90 anos. É uma unanimidade. Foi a melhor escolha. Acho que hoje, a gente vendo a importância que eles estão dando e a unanimidade que está sendo feita, foi literalmente a melhor escolha que nós podíamos ter feito.